Música Terceira questão Leia as afirmações sobre a revolução de 30 e a era Vargas Cara, matou A pergunta então é o seguinte Olha só Gente, era Vargas Quais são as eras Vargas? Nós já estudamos aqui, já vimos isso aqui Nessa aula, inclusive, são quatro Primeira era Era do que? Governo provisório 30 a 34 Segundo governo da era Vargas É o governo constitucionalista Que estava um governo legalizado Ele foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional Porque assim a Constituição determinava E estava sendo executado, cumprido O terceiro período da era Vargas É o governo o que? Autoritário, do Estado Novo Em 37 a 45 E o quarto período do governo Vargas A gente chama o que? A volta do governo Getúlio Vargas Quando ele é eleito diretamente pelo povo Ele assume o governo em 1951 E fica até 1955 Até ser suicídio Professor, completa essa história? Completo Ele suicidou Quem que assumiu o lugar dele? Café Filho Depois de Café Filho Quem que foi, professor? Foi quem? Juscelino Kubitschek Governou o Brasil de 1956 a 1961 Boingo Parabéns minha turma Vamos lá Primeiro A emergência da classe média E o tenetismo Tenentismo E o movimento operário Contribuiu para a vitória da revolução de 30? Claro que sim Corretíssima Mas eu quero explicações, professor Terá explicações em detalhes A emergência da classe média, cara No estado oligárquico Da oligarquia Que é da república velha De 1889 Até 1930 Aquela política café com leite Era o seguinte As classes sociais Ou você era rico Ou você era pobre Não tinha classe média Com o desenvolvimento do estado Surgiu Desculpa, gente Surgiu o que? Uma classe média E essa classe média Estava se opondo o que? Às oligarquias Tenentismo É, foi um grupo Foi um movimento social Opositor A política café com leite Ou a política oligárquica E o movimento operário Contribuiu sim Então está absolutamente Correta Esses três fatores Somada ainda A quebra lá Do acordo De Washington Luiz Para Com a política café com leite Acabou o que? Com a velha república E surgiu o que? A nova república Dois Estados da federação Insatisfeitos Insatisfeitos Especialmente Com a hegemonia De São Paulo Associados A setores econômicos Como os Chaqueadores Produtores de açúcar Cacau Seguimento industrial Contribuíram Para derrubar O estado oligárquico Cara, claro Estado oligárquico É a república velha Vamos analisar aqui Os estados da federação Insatisfeitos Especialmente Com a hegemonia De São Paulo Cara, vamos entender O que é a política café com leite? Ficavam trocando Ora era um presidente de Minas Ora era um presidente de quem? De São Paulo Quem que foi o último presidente da república velha? O Washington Luiz O Washington Luiz era o que? Era paulista Cara Pensa comigo Se era um paulista Depois entrava um mineiro Quem que deveria entrar depois de Washington Luiz? Um mineiro Só que o Washington Luiz Foi negativo São Paulo é maior de todos São Paulo leva o Brasil nas costas Aqueles papos que a gente sabe Não é isso? Aí o seguinte O que eles fizeram fazer? O que eles fizeram? Meu, presta atenção Não Eu, Washington Luiz Vou apoiar o que? Um candidato aqui de São Paulo Para dar continuidade ao governo Ah, pronto Fez isso Ferrou, bicho Primeiro Minas Gerais Já o que? Opa, acabou Minas Gerais Minas Gerais Então quem que conduziu O golpe de 30? É fácil Então foi aqui Minas Gerais Rio Grande do Sul Terra de Getúlio Vargas E Rio Grande do Norte Desculpa, Paraíba Associados a setores econômicos Como os charqueadores Correto Ou produtores de açúcar Cacau Segmentos industriais Contribuíram para derrubar O estado oligárquico Corretíssima E a São Paulo Tinha uma economia baseada no Café Então está super correto Item 2 Item 3 Em 37 37 o que? O estado autoritário O estado novo de Getúlio Vargas Vargas fechou o Congresso Nacional Instalou o estado novo E passou a governar Com poderes de ditatoriais Ou seja De ditador Corretíssimo Por isso que chama Governo autoritário O governo passou a ser centralizador Centralizado Exatamente Getúlio Vargas adorava uma centralização O departamento de imprensa e propaganda Atuou na linha de frente da censura Exatamente Ele silenciou O poder da população Através da censura Então ele controlou O DIP Que é o departamento de imprensa e propaganda Então na prova pode trocar a palavrinha Departamento de imprensa e propaganda Pela palavrinha DIP Então o aluno concurseiro nosso Sabe que tal de DIP É a mesma coisa que do departamento de imprensa e propaganda Professor você tem coragem de fazer isso? Rapaz como não Brinca com o professor aqui pra você ver Então o item 3 Está o que? Corretíssima Item 4 Da terceira questão Entre as realizações da era Vargas Pode-se destacar a criação da justiça do trabalho? Correto Quando isso professor? Em 1942 O salário mínimo A consolidação das leis do trabalho Além de obras na área de infraestrutura Como companhia cirúrgica nacional Corretíssima Então tanto é que Getúlio Vargas É conhecido como o homem do povo Gente, já pensou Como falei pra você O povo adorava Getúlio Vargas Adorava, amava O homem do povo Você já pensou Que você trabalhava 60 horas por semana Você não tinha descanso semanal remunerado Você não tinha nada Um cara fala Não, você vai trabalhar agora 44 horas Você vai ter direito a salário mínimo Você terá direitos Cara O cara vai ser o que? Amado E todo mundo sabe Que Getúlio Vargas Que fez a reforma trabalhista no Brasil Muito bem sucedida Que até hoje Está em vigência Questão 4 Quarta questão Assinale a alternativa que aponta Corretamente um dos fatos Que influenciou o endurecimento do regime militar Com a decretação do AI-5 em dezembro de 1968 Assinale a alternativa que aponta corretamente um dos fatos Que influenciou o endurecimento do regime militar Com a decretação do AI-5 em dezembro de 1968 Cara, vamos falar papo reto com vocês Primeiro O que é o tal do AI-5? É um código militar? Não, professor Não Não é isso Cara, AI-5 chama-se Ato inconstitucional número 5 Eram atos editados pelo presidente da república Tranquilo? Atos editados pelo presidente da república Professor, nós tivemos quantos AI-5? 17 atos inconstitucional E esse AI-5, cara É o ato mais importante Você para qualquer concurso Para vestibular Para a ENEM, pelo amor de Deus Cara, papo reto Você é obrigado a saber esse cara Cara, esse AI-5 Ele limitou as garantias E os direitos individuais da sociedade Foi o mais traumatizante Ato inconstitucional E o mais famoso de todos Cara, aconteceu quando? Em 68 Por que o governo militar fez isso? Porque ele estava achando que o país Estava perdendo o controle do país Pelas greves Greves Que é mais questão de greves Movimentos artísticos A população estava sendo o que? Conduzida Enroneamente contra o regime militar Então ele foi lá Ele decretou esse AI-5 Concedendo Vamos lá Primeiro O comício do presidente João Goulart Na central do Brasil Parou O João Goulart Fez um Fez um comício Na central do Brasil Professor Claro que fez Professor O João Goulart Fez o comício Quando? Anotem Central do Brasil Isso pode cair na sua prova No dia 13 de março De 64 O golpe militar ocorreu Quando, prof? O golpe militar ocorreu No dia 31 de março De 64 Então gente Esse E o golpe Esse E esse comício de João Goulart Na central do Brasil Ele chegou lá e falou o seguinte Agora eu vou promover a reforma agrária Todas as terras improdutivas Durante BR Não sei o que Açude Vão ser desapropriadas para a reforma agrária Eu vou nacionalizar as empresas estrangeiras de petróleo Pronto Criou-se o caos Os regimes militares estavam falando Não Aqui vai criar um caos O cara está montando aqui O que? O regime comunista E sobre esse pretexto Foi lá Derrubou o João Goulart E houve o que? O golpe militar O governo provisório E aí A gente vai explicar A gente já explicou isso na aula lá Com detalhes do golpe militar Então isso aqui na verdade foi um evento importante Mas que não contribuiu com o AI-5 O AI-5 foi em 68 Esse cara aqui Com o misto de João Goulart Tem que saber Tem que saber Isso é importante Na central do Brasil Ocorreu quando, professor? Em 64 Isso aqui é um tipo de coisa que você tem que saber Inclusive o dia 13 de março de 64 Professor, onde que estava João Goulart em 68? Ele estava exilado Ele estava exilado Ele foi exilado Não estava no Brasil Tá? Depois Ele foi deposto, né? Em 64 Ele e E Como é que é? Brizola fugiu do Brasil, né? Do golpe militar E estava exilando nessa época aqui B Então a letra A está o que? Incorreta Não tem nada a ver o fato de AI-5 com isso aqui B Nacionalização de empresas norte-americanas Pelo governo do Rio Grande do Sul Errada, gente Isso aqui realmente aconteceu Mas foi o que? Na época do golpe Em 64 C Fechamento da empresa aérea Painar Do Brasil Repaz Tem nada a ver uma coisa com outra D Vitória da Revolução Cubana Gente A vitória da Revolução Cubana Contribuiu indiretamente Para o que? Para a justificativa do golpe de 64 E com as medidas de João Goulart Lá na central do Brasil Bom Pronto Agora que esse João Goulart Vai fazer a mesma coisa que fez lá O Fidel Castro, cara A vitória da Revolução Cubana Vamos chamar de Revolução O povo vai apoiar Pronto Acabou Então houve o que? Houve o golpe para impedir Supostamente que aqui seria implantado Um país comunista E Professor só sobrou a E Então ela vai ser a correta Sim, ela vai ser a correta Não só por isso Porque o conteúdo dela está correto Vamos ler o conteúdo dela As greves operadas nas cidades de Osasco E Contagem Exatamente Então houve o que? Várias greves operadas Que estavam desequilibrando politicamente E nesse AI-5 Proibiu todos os movimentos de greve Proibiu inclusive esse direito de reunião Esse direito de reunião Que é consagrado como um direito fundamental No nosso artigo 5º da Constituição Suspendeu esses artigos Então a alternativa correta A letra D A questão 4 é a letra E E De Eva Pronto Quinta questão Funesp PM de São Paulo 2010 Os festivais da canção Realizados em fins dos anos 60 Pelas emissoras de televisão Especialmente da Record E da Excel Foram importantes do ponto de vista social e político Pois olha só Os festivais da canção Realizados nos fins dos anos 60 Pelas emissoras de televisão Especialmente a Record E a Excel Foram importantes do ponto de vista político e social Ok Certinho gente Cara Final da década de 60 e 68 e 69 Já tinha o tal do AI-5 O AI-5 Proibia toda e qualquer manifestação Contra o regime Então o seguinte O povo Se viu Através Da música Fazer o que gente? Oposição ao regime militar Oposição a essa A situação posta naquele momento Pronto Pronto Matou a questão professor Exatamente Então através das emissoras Ele aproveitou Essas festivais de canção O povo Para quê? Para se expressar Como forma de contestar O movimento Contestar o regime Autoritario Ditatorial Vamos lá Do ponto de vista social e político Não foi? Pois Funcionaram como veículos De propaganda política Do regime militar No intuito de propagar O patriotismo Errada Negativo O povo que fazia As músicas festivais Era música de protesto Do regime B Tornaram-se expressões Tornaram-se expressão De contestação Dos movimentos sociais Especialmente Do estudante Very good Letra B de bola Exatamente Ó Foram importantes Do ponto de vista social E político Pois Tornaram-se expressão De contestação Dos movimentos sociais Especialmente Do estudantil Corretíssima C Levaram Compositores Como Caetano Veloso Gilberto Gil A aderir A luta armada Contra o regime militar Meu Deus do céu O que que está falando Na letra C Que Caetano Veloso Gilberto Gil O cara pegaram Na metralhadora Na arma No fuzil Para lutar Contra o regime militar Errado Eles eram contra o regime E expressavam isso Através da sua música Da sua arte Nada a ver com Reforma armada Está errada Essa questão Tem nada a ver com Reforma armada Está errada Olha Esse aqui estava fácil Aderir à luta armada Então isso aqui Olha A luta armada Que deixou A questão ser errada B Trouxeram O entretenimento Para a sociedade Através Por intermédio Da jovem guarda O gênero musical Que predominou Nos festivais Concordo que o gênero musical Foi de jovem guarda Mas Isso aconteceu Quando Antes do regime militar Início da década De 60 Então não foi Esses festivais Que trouxeram A jovem guarda Para o país Já estava instalada Claro Que os músicos Lá que se apresentavam Utilizavam muito O gênero musical Da jovem guarda No nosso Roberto Carlos Era um Carlos Não é isso? Olha, grandes Contribuíram Para diminuir A oposição Da classe média Ao regime militar Pois demonstraram O caráter democrático Desse regime Rapaz A classe média Esclarecida Pelo contrário Com as múltiplas De protestos Eles comentaram Que começou a ter Mais oposição Da classe média A esses regimes O que diminuiu A oposição Da classe média Foi o que? O fator econômico O fator econômico Do milagre econômico Brasileiro Contribuiu um pouquinho Para a insatisfação Da classe média Mas não os festivais Então a alternativa correta A questão número 5 Separou o fator econômico Para vocês aí Getúlio Vargas O presidente Getúlio Vargas Realizou a reforma agrária E promulgou o fator econômico Pronto 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 Então a letra A De 98 Então a B está errada C Acabou com a censura E concedeu ampla autonomia Aos estados Pelo contrário O que aconteceu? Ele intensificou a censura Com a criação do DIP O que é o DIP? É o departamento de imprensa Imprensa e propaganda Que controlava a gente A mídia Não está errada essa questão Professor e a tal Da autonomia dos estados Ele restringiu a autonomia dos estados Está errada a C D Incentivou a indústria de base Correto E controlou os sindicatos operários Correta Letra D Está super correta gente Olha só Incentivou a indústria de base Está certo? E controlou os sindicatos operários Exatamente